E aí galera, beleza? Aqui é o Tutoradoriz e hoje eu vou ensinar como trocar o avatar e o seu banner do teu canal pelo Android, pelo celular, né? Então vocês estão aqui no YouTube pelo celular, beleza? Vocês clicam aqui no avatar de vocês que estão aqui no canto superior, em cima. Esqueci a palavra. Vai em meu canal daí, vocês entram no canal de vocês, cliquem em meu canal. Agora clica nessa ferramenta aqui, essa rodinha, essa engrenagem e já tá pronto aqui pra vocês alterar. Vocês cliquem em cima tipo do avatar, tirar uma foto sua tipo de agora ou escolher entre suas fotos. Vai entrar lá a galeria de vocês. E o banner é a mesma coisa. O banner vocês só clica ali na fotinha e escolha o banner que vocês quiserem que tem pronto ou vocês fizeram qualquer banner aí. Então é isso aí galera, deixa aquele gostei e favorito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu e até mais!